Já há muito tempo é questionado se é possível uma pessoa comum prever nitidamente o futuro. Na Bíblia, pessoas com esse dom são chamados de profetas, e eles recebiam uma revelação do Senhor Deus que era direcionada a uma pessoa específica, ou um aviso sobre um acontecimento. De acordo com a Bíblia, profetizar não era para qualquer um. A pessoa de fato tinha que ter mesmo um compromisso com Deus, ou seja, a profecia era um dom divino. Nos dias atuais, muitos já não acreditam mais que Deus usa alguém para falar em forma de profecia, enquanto outros religiosos defendem que Deus usa assim os seus servos para revelar o seu povo. No caso do pastor Valdemiro, ele é um desses que se diz prever o futuro. Mas o resultado é tão surpreendente que se fosse no tempo de Moisés, o pior acontecia. Que você não pode ouvir um profeta ou dar crédito, se a palavra dele não se cumprir, porque a de Deus jamais cai no chão, jamais deixa de se cumprir. Já achou interessante? Então não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar. Se você não é um inscrito, se inscreva agora. Ah, e se possível, nos ajude a despertar mais pessoas compartilhando esse vídeo. E também não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Então, vamos lá! As profecias do Valdemiro Santiago. Olá amigos, um abraço do seu amigo, apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Apesar de João o Batista ser considerado o último profeta da nossa geração, Deus continua sim dando esse dom de profecias a seus servos. Porque certamente o Senhor Deus não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E é aí que percebemos a diferença entre uma profecia realmente divina com uma profecia humana. E o apóstolo Valdemiro Santiago é um que se diz profeta. E o que vamos mostrar é algo muito sério, que põe em dúvida a veracidade de suas profecias. Se você quer me xingar, xinga a vontade. Você que está do outro lado, se você quer me criticar, critica. Mas não vem falar besteira! Tudo aconteceu no ano de 2014, em um culto transmitido pela televisão, em que o religioso aparece no púlpito de sua igreja fazendo essa profecia. Me veio uma coisa no coração aqui. Quem sabia que o estado de São Paulo está desesperado por causa de água, quem sabia? Então já que estou vivo, eu vou profetizar a chuva em abundante. Vai chover abundantemente nesse estado, esse mês. Conforme ouvimos, ele foi bem claro afirmando que vai chover abundantemente neste estado, este mês. E ele faz um desafio aos governantes. Vamos ver. Governador, vai chover abundantemente. E as represas vão encher. Grava isso e cobra de mim. É, grava e cobra de mim. Bom, ficou claro que a profecia foi feita para o mês de outubro do ano de 2014, que choveria abundantemente em São Paulo nesse mês. Esse país tem que saber que há profeta aqui. Governador, vai chover abundantemente. E as represas vão encher. É, mas parece que esse profeta que os brasileiros não sabiam que tinha, errou feio na profecia. Porque, segundo as notícias, falavam outra coisa. Veja essa notícia da época. Destaca que o mês passado foi o outubro mais seco dos últimos 12 anos. Mas isso não é bem ao contrário do que o profeta Valdemiro profetizou. Vamos ouvir de novo. Vai chover abundantemente nesse estado esse mês. É, seria uma profecia espetacular mesmo se tivesse acontecido. De acordo com essa reportagem, o mês de outubro terminou como o mais seco dos últimos anos. Outubro é o mês mais seco para o sistema cantareira desde 1930. Outubro termina sem as chuvas esperadas e com a crise de água em seu ponto mais crítico. Grava isso e cobra de mim. É, grava e cobra de mim. É, seu Valdemiro, estamos aqui cobrando de você, ok? O que houve com seus dons proféticos para falhar feio desse jeito? Esse país tem que saber que há profeta aqui. Bom, desse jeito o país sabe que há falso profeta, isso sim. Onde está a profecia que não aconteceu no mês de outubro? Em que chuva abundante cairia em São Paulo? Porque de acordo com essa matéria, essa profecia nunca aconteceu. O mês de outubro termina hoje como o mais seco dos últimos 20 anos em São Paulo. O período da chuva começa agora, mas vai ser insuficiente para encher os reservatórios que fornecem água para os paulistanos. Este mês de outubro já entrou para a história, foi o mais seco, desde que o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo começou a fazer as medições. E mesmo que chova, a água vai ter de vencer muitas barreiras, até chegar onde deve. A divulgação dessa profecia falsa merece grande repercussão na internet. Se tem parte de Deus em mim e alguém me ataca, está atacando a Deus. Vai se dar mal. Porque Deus não perde batalhas. E a verdade é que esse Valdemiro foi desmascarado. O mundo inteiro se escandaliza e se frustra, se decepciona com Deus, como se Deus tivesse falado e não cumprido. É, mas isso não é novidade não, pois o próprio Valdemiro já foi flagrado em situação parecida. Isso mesmo, ele conta o milagre sobrenatural e ainda mostra a foto como prova. Vamos ver. Quem já ouviu falar numa cidade chamada Chique-Chique, acho que é Bahia, quem já ouviu falar? Uma vez uma família falou assim, apóstolo, nosso gado está morrendo, nossa lavoura está se acabando. E o pior é que a metrologia acabou de dar uma sentença de morte para todos nós lá. Falei, por quê? Disseram que durante um ano não vai cair uma gota de chuva naquele lugar, falaram para mim. Na hora, Deus mandou eu falar, eu falei, liga lá e diga que ainda este mês vai chover em Chique-Chique até mandar parar, até pedir para parar. Eu falei, vai chover até cachorro beber água em pé, quem lembra disso aí? Choveu em Chique-Chique naquele mês. E a metrologia ficou confusa. Mentira! Deus não depende de previsões de homens. Deus é o poder! Conforme ouvimos, através dos poderes de Valdemiro, choveu em Chique-Chique. Agora vamos ver ele mostrando a foto do cachorro para comprovar a veracidade do que ele falou. É, seria um milagre sobrenatural mesmo. Se a foto do cachorro não fosse forjada. Bom, pelo menos se tratando do ocorrido em Chique-Chique. Já que esse acontecimento foi em três vendas, no Rio de Janeiro e no ano de 2012. Na pressa para sair de casa, ocupar as partes mais altas das casas, muitas pessoas acabaram deixando para trás os animais domésticos. Olha, aquele cachorro ali, segundo os vizinhos, está desde ontem naquela situação, lutando para não morrer afogado. Vem, garoto! Vem! Vem nadando aqui que eu te pego! De acordo com essa reportagem, o cachorro não é o registro que Valdemiro falou. O animal foi abandonado durante a enchente em Três Vendas, no Rio de Janeiro. Observe a foto. É a mesma que o Valdemiro exibe em seu culto televisivo. Ele, de fato, cometeu a tal da fake news e passou a imagem do cachorro como prova do seu milagre sobrenatural. Você que é de chique-chique? Está chovendo, hein? Chique-chique, legal! Estava até rachado da terra, agora está chovendo. Que bênção! Você tem fé, hein? Que bênção! Qualquer profeta que profetizar e a palavra não cumprir, não se cumprir, porque não foi Deus que falou. Porque Deus não falha. Quando um pastor é usado pelo Senhor e faz uma profecia, essa profecia tem o objetivo de fazer as pessoas passarem a crer que Deus o falou e seu nome seja glorificado. É isso mesmo. O nome do Senhor Deus deve ser glorificado nos milagres, nas revelações e nas profecias. Por isso é importante analisar se a profecia vem mesmo de Deus ou é fruto imaginário do suposto profeta. Como Deus vai ser glorificado por algo profetizado que não aconteceu? No mínimo servirá de escárnio aos incrédulos. Temos alerta na Bíblia sobre os falsos profetas. Quando um profeta profetizar algo, isso deve acontecer. Se não acontecer, o profeta é um mentiroso e nele não há verdade. Quando o profeta falar em nome do Senhor e a tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. Quando um pastor profetizar algo, isso de fato tem que acontecer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ou, ao contrário, o nome do Senhor será envergonhado. O Senhor será envergonhado.